E estamos ao vivo, estamos ao vivo galera, acabei de terminar a live ali no youtube, então tá aí os placares aí, a gente empatou duas e ganhou duas, foi isso, esse é nosso scout, a gente conseguiu subir de divisão, vamos pra quinta divisão com esse time, vai entender. Amém. Amém. Já Elvis, o que eu vou fazer, vou ver se dá pra upar os caras, porque vamos subir de divisão, então tem que ver se os caras tá, dá pra brincar né. E Ribamar já vai dar pra upar legal hein, a galera ganhou uns níveis aí, o Neneka só tem dois, acho que não dá nem pra upar nada, bora ver. Não, vou pra nada não, a podia, a podia já, já tá melhorzinho já. É rápido né, simbola aérea, vamos melhorar a defesa dele aqui ó, ficar mais um de defesa. Beleza. Rodney, a gente ganhou mais níveis que o Apoji porque ele jogou mais mano, o Apoji sempre vem não querendo jogar. Nossa, eu tenho que melhorar isso aqui dele pô. Isso. Boa. Aí, já deu uma melhorada. E Gid, o Gid também tá jogando bem hein. Não é querendo falar não, mas nessas últimas partidas ele jogou bem pra caramba. Não tá a velocidade dele. A defesa aqui. Oi, Gid. Maguire, Maguire vai dar pra aumentar alguma coisa aqui no Maguire? Aumentar isso aqui. Tá, dá uma aumentada na velocidade dele. A defesa dele até é boa já. Só que ele não tem velocidade. Aí é os... Dante. Tá bom. Lento pra caramba né. Tá, deixa assim. Quem colou aí, quem colou aí. Aumenta a velocidade pra ele fazer merda mais rápido. E aí Rafa, beleza mano? Boa noite. Tô com a camisa do Brasil pra dar sorte. Lá no YouTube a gente deu sorte hein. Quatro partidas, duas... Não, três partidas, um empate e duas vitórias. Vamos subir aí pra quinta divisão. A gente tava na sexta. Ibama fazendo gol e Negeba. E aí mano, tá tranquilo? Eu ia te perguntar cara. Se não apareceu na live do YouTube, eu ia te... Te perguntar se você tem o... Eu vou te mostrar o time, como é que ele tá. E eu vou te perguntar se você tem algum... Alguma opinião aí pra algum jogador aí que você queira aí. Só que você sabe né, tem que ser ruim. É imprescindível que seja ruim. Vamos ver o... O bambuzinho. Um bambuzinho lá ele. Não. Dois não dá não pra poupar não. Um também não dá. Igor Gomes, vamos ver. O Igor Gomes já vai dar pra fazer uma poupagem legal nele hein. Tem que melhorar aqui o contra-ataque dele. Tá bom, 77. O chute dele é horrível. Colocar dois pontinhos no chute aqui. Passe dele também é ruim. O drible dele também é ruim. Mas eu não vou mexer com isso. Mexer na velocidade aqui, dá um pouquinho mais de velocidade pra ele. Tá bom. Não. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu já usei muito aqui no passe. Se o passe aqui. E o chute menos. Eu preciso dele aqui de um pouquinho de defesa nele. Pelo menos um pouquinho na posição que ele tá jogando. Beleza. Cara de macho. Beleza. Beleza. Deixar ele bem defensivo esse mané. O cara é ruim em tudo, mano. Como o cara consegue ser ruim em tudo, mano? O cara é ruim em tudo, mano. Alegria nas pernas. Vamos lá. Nossa, alegria nas pernas é triste, hein? Nossa, só o passe dele, cara. Como é que o jogador de ataque tem um passe tão ruim, mano? Ele só tem, literalmente Ele só tem velocidade Só isso Misericórdia Mito Valdívia Só que o Valdívia é ruim O chute dele já pelo menos é mais decente Passe é ruim também Sem velocidade Caramba, cara Os caras não poupam em deixar os caras ruim mesmo Ou igual a vida real Negueba, negueba Negueba e ribamá, mano Os caras estão Amigos Nossa, negueba Olha o chute do cara, velho Ah, velho Como é que faz... Os caras fazem isso, mano Isso é um desrespeito até, velho O cara não é tão ruim assim, velho Olha isso, velho Passe e o chute, velho Ai, ai Newton, vamos lá Newton já tem um passezinho melhor Finalização dele é horrível Tem drible Tem velocidade O monstro, ribamá, 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 show Tá jogando bem o ribamá, velho Nossa, olha a finalização dele E eu consegui fazer Já cinco gols com esse cara O cara não tem nada O cara não tem nada Ah, tem velocidade um pouco E força em bola aérea Por isso que ele fez tanto gol de cabeça Só falta o Felipe Imer O cara não tem nada O cara não tem nada o lenço igual um caminhão lotado na subida vem misericórdia o rafo colocar aqui para você ver e esse aí é o nosso time titular aqui a galera de reserva e eu tô mal mano eu tô zoado para caramba o que aconteceu mano ficou tá ruim de novo tá tá doente de novo mano o igor gomes de 3 a 0 kkk isso aí é um pouco pica é esse mesmo ele mesmo misericórdia menor é a gente tá na ciência divisão conseguiu subir para a quinta agora com esse time com essa galera se tiver idéia e pra outro jogador ruim pra gente contratar você me fala mano mas por enquanto esse aqui é o nosso elenco eu não consegui pensar em muito jogador de fora tá ligado ruim foi mais brasileiro mesmo por isso que em tanto brasileiro no time o elenco nem velho tá aposentado não sei cara eu tinha que descobrir onde é que ele tá jogando cara porque aqui esse sistema do e-futebol uma porcaria você vai atrás dos caras e tem que saber onde eles estão jogando você tem idéia de onde ele tava jogando no último clube que ele jogou ele era a ponta ele tornei no são paulo ele jogou de ponta né e aí as 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 o as as Amém. O Wellington, mas eu acho que não é o Ney, não. Tem outro Wellington aqui. Nossa, tem o Paulo Baia. Tem o Paulo Baia que tá aposentado, Paulo Baia. Ronald McDonald, Igor Torres, Vitinho, Danilo Gomes, Dalberto. Dalberto. Raí, Maranhão, Lucas Xavier, Serginho, NUS. Gustavo Maia. Felipe Marques. Quequer, Rafael Bilu. Bilu. Bilu, tete. Você não pode por esse encéfalo aí também. Tá no Vitória, papai. Ponta direita. Ponta direita, beleza. Do Vitória. Vamos lá, vamos tentar achar ele. Não tem nenhum Vitória aqui, velho. Eu não acredito, mano. Ah, que raiva. Não tenho Vitória, mano. Sampaio Correia. Esporte. Londrina. Acho que eu conheci Havaí, Criciúma, Juventude. O que é isso aqui? Outros. Náutico. Tem até o Náutico aqui, via. Operário Brusque. Patronato. O que diabo é isso? O que diabo é isso? Apaga isso aí. Não tem, cara. Mas você falou que ele é ponta direita. Às vezes, tem o jogador... Não tem o clube, mas tem o jogador. Nacionalidade. Brasil. Pronto. Aí a gente vai ordena aqui. Ah, não. Já tá certo aqui. Vamos ver. Quem sabe a gente acha aqui na sorte. Nossa, o Lucas Piazon aqui. Tá no Botafogo, esse cara? É que aqui tá meio desatualizado, ô Rafa. Às vezes ele tava em outro clube ano passado. Ó o Caio Paulista aqui. Tem até o Cirino aqui, velho. Adson, Marquinhos, Verão. Mais de 70, duvido que ele seja. Então não tem mesmo. Ó o Marinho aqui. Na próxima temporada a gente vai fazer o time dos renegados. Só com os caras que... Tá nas reservas daí. Daí da vida. Lucas Moura. Que desperdício. É, tem não, tem não. Não tem, amigo. Pensa em outro aí. Enquanto eu... Isso eu vou jogar a primeira partida na quinta divisão. Bora. É, nosso histórico foi esse daí, ó. Jogou três partidas hoje. Ganhou a primeira, empatou a segunda e ganhou a terceira e se conseguiu subir de divisão. Parabéns, continua um bom trabalho. Nossa, que ótimo trabalho. Pra permanecer a gente precisa de 10 pontos. É isso. Nosso objetivo é fazer 10 pontos. Nosso time ficou um pouquinho mais forte porque eu consegui upar um pouco os caras. Mas vamos ver. Não colocou o Gil e o Fagner? Não, não coloquei. É uma boa, hein? É uma boa. Eu tô com o Apodi na lateral e o... O Rodinei. Eu posso tirar o Rodinei e colocar o Fagner, mano. Posso tirar o... O Bambu ou o Dante e colocar o... O Gil. Verdade. Framengo. Ô, Rafa, fala um time com uniforme legal, mano. Vamos trocar esse uniforme aqui que eu coloquei do Watford porque eu sei que ele é da segunda divisão, né? Da Inglaterra, mas... Senhoras e senhores, informamos sobre uma criança... A criança perdida aí, Rafa. Os caras não acharam até hoje. É, o Rodinei é bom ainda. Eu também considero bom mesmo. Eu só coloquei porque eu fiquei sem ideia, mano. Se eles não apareceram na live, aí eu fiquei sem ideia. Fiorentina. Fiorentina. Beleza, demorou. Nunca acharam essa criança, velho. E aí, ó o Muralha. A Muralha já veio. Ixi, ó o Neneca também. Putz, lascou-se. Ó o Egídio. E eu não tenho lateral esquerda reserva. Pensa no lateral esquerdo aí ruim, Rafa. Pra me contratar, que eu não tenho. Caraca, lascou. Colocar o Dante de lateral. Nem aí também. Lisieiro já veio do jeito que ele é. Vamos ter que colocar o Felipe Melo. O Felipe Melo, eu tô com ele aqui porque eu não pensei em outro cara ruim também. Porque o Felipe Melo não é ruim. Ribamar veio morrendo. Pablo vai estrear. Pablo ainda não jogou pelo nosso time. Vai estrear. Nossa senhora, o Muralha, velho. O Muralha, nossa. Time do cara aí. Oxi. Seleção Argentina é o time do cara? Daora, mano. Isso é daora de fazer. Eu tô pretendendo fazer também uma temporada fazendo a seleção brasileira. A seleção brasileira, mano. Martinez no gol. Romero no gol. É. Romero na zaga. O Tamendi. Só cara bom. O cara vai jogar com a atual campeã do mundo, né? Isso eu acho daora o cara fazer, mano. Pabito no ataque. Mano, que tristeza esse time. Eu falei pra você, velho. Faz jus ao nome. Carniça é pra você, pô. Tem que ser os caras ruins. Então, Rafa. Pensa no lateral esquerdo e no volante pra mim. Por favor. Boa, Igor Gomes. O estádio que muita gente considera a casa do futebol. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Se ele tá com a seleção argentina, por que que ele tá com o uniforme do Flamengo, velho? Então tu é brasileiro e torce-se pra Argentina, então. Então você... Não terei dó. Droga! Nossa, Camacho. Que bola. É, valeu, Negueva. Quase deu. Recebeu em boa posição. Boa, Dante. O que o Dante tá fazendo aqui, velho? Ah, é? Ele é lateral. Coloquei ele de lateral. É, safado. Queria dibrar o monstro. Ei, falta, falta, falta. O cara tá com o espírito argentino mesmo, hein? Volante Juscelen. Boa! Mas será que eu consigo achar ele, mano? Felipe Melo. Estão conduzindo bem a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vai, Apodinho! Pô, Pablo. Adianta aí. Na frente do zagueiro, cara. E está armado o contra-ataque. O Igor Gomes. Paredes. Estava ali, pertinho da jogada. E eles ligaram o contra-ataque. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Ah, Pablo, mano. Entra na frente do cara, velho. O time teve uma bela chance de contra-ataque. Ah, caramba. Não sai um passe, mano. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Boa, Felipe Melo. Monstro. Camacho. Abriu o jogo lá na direita. Essa aí foi falta. Foi falta pro cara? Roubei. Achou bem o companheiro. Roupada de bola importante. A intenção foi boa. Não caprichou no passe e errou. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Igor Gomes. Igor Gomes. Ah, Igor Gomes. Eu apertei pra você dar o passe de primeira, cara. Esses caras que tem um overall muito baixo, mano, eles tem que dominar pra dar o passe, mano. Eles não dão o passe de primeira, velho. Os caras tem um bloqueio mental, mano. Tomou a bola na hora certa. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Recebeu livre na ponta. Eles tem que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Recebeu o passe. Caramba. Passe pra frente. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Deu certo. Importante que deu certo. Uh, caramba. Não tão certo. Meteu um bico nela. Lá pra frente. O cara acabou telegrafando o passe, né? Mas alguém sabe ainda o que é um telégrafo? Boa, liguei nas pernas. Tá bom, Igor Gomes. Faz uma. Ei, Igor Gomes. Ah! Vai, Muralha. Isso. Tira a bola daí. Pelo amor de Deus. Boa! Foi faltarão. Vai, Gorgomes. Acerto o passe. Ei, negue. Que cabeçado. Assustou o quê, rapaz? Tá doido, hein? Igor Gomes. Vem o passe. Rapodi. Vem a batida. Boa, ligueba! Vamos! Boa, ligueba! Boa, ligueba! Boa, ligueba! Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contra-golpe sempre que possível e tá funcionando muito bem. Com a vantagem no placar, jogou a pressão pro outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Estão conduzindo bem a bola. Abriu pela esquerda. Vai, Gorgomes! Boa! Que roubada, hein, Gorgomes? Opa! Que beleza! Acaba, juiz, pelo amor de Deus. Boa! Boa! Boa, negueba! Valeu, tio! Boa! Boa! Volante Jusceler. Vou procurar ele. Dá vontade de xingar ele até aqui. Ah, eu tenho que fazer os comandos, eu tenho que refazer tudo, Rafa. Tenho que refazer tudo, mano. Tirar os comandos dos outros caras que tinham no time e colocar os desse daqui, mano. Vamos lá, estamos sobrevivendo, isso que importa. Boa! Substituição no time do Flamengo. Camisa 5. Abita o árbitro e o segundo tempo começa. Eles precisam tentar ampliar o marcador no sul. Isso aí é volta. Uxi! Bateram no Pablito. E por que não? Monstro Felipe Melo! Ai, não tá um monstro assim! A defesa cortou mais uma vez. É a chance do contra-ataque. Não faltava opção, mas o resultado foi isso. Nossa, e esse domínio aí? É muito decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Vai se lascar, velho. Que domínio horrível. Ah, agora pronto. Começou. Boa! E agora o que é que eu faço? E lá vem ela! Boa! Camacho! Abriu ali pela direita. Partiram da defesa para o ataque. Boa, Leguerba! Passou! Mandou! Fatiou! Vai, Pablo! Você estava indo para a área, cara. Você parou, mano. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Meteu ali por entre os adversários. Nossa, também estou forçando tudo. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Apareceu bem na hora. Não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que atacar. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Moral? Só posso concordar, Milton. Paredes. A metida de bola. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. Falta! E o juiz apitou, hein? Falta marcada! Opa! Amarelou para ele! Boa oportunidade para uma bela cobrança! É uma ótima chance para ampliar a... Igor Gomes! Uff! Fechou os olhos e mandou uma pomba, mas errou! Ah, Maguire! Ganha de cabeça, cara! Tentou o passe! Deu ali um toque prove... Está bom, Dante! Está bom! Não está bom, mas está bom! Para mim, a falta foi bem clara! Vai, Ribamar, briga aí! Ah, não! Pabllo, né? Ribamar não está jogando. Briga de cabeça aí, Pabllo. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Vixe, esse passe de letra aí! Malandro! Bola de bola, bela atuação da defesa, hein? Robson Bambu! Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco, mas o time foi lá e marcou. E o placar está 1 a 0. Lá vem o time, subindo para o ataque. De bala! Arrascaeta! Que desarme! Ah, ia ser um golaço, velho! Eu ia fazer o gol da vantagem, juiz! Eu ia fazer o gol, mano! O cara estava saindo com o goleiro, mano! O Romero realmente acabou de ser expulso! Tomou o vermelho direto! Cruzamé! Saltou e tocou de cabeça! Caramba! Essa era para liquidar a partida de vez! Se ele tivesse feito o gol, era outra história, né? A vantagem no confronto teria aumentado. Sacos! Esse é um time que sabe o que fazer com a bola e também sem ela. Tem muita inteligência para não deixar o adversário jogar. Recebeu a bola! Driblou! Boa jogada! Entraram com tudo no rapaz, hein? É falta! Entraram com tudo no rapaz! Lá ele! Mais um expulso! Amarelo! Será que ele vai jogar a bola na área ou vai bater direto? Na área! Maguirrão! Everybody! O lance está parado! Marcado impedimento! Palhafico! 40 minutos no segundo tempo! Este resultado totalmente inesperado está para se confirmar em poucos minutos! Se movimentou bem demais! Ihuuu! Que desarme! Mais uma chance perdida! Ou eles melhoram... Contra-ataque agora! Vai a alegria nas pernas! O cara está... O cara está bravo, velho! Está perdendo para o time ruim, velho! O cara ficou bravo, mano! O cara ficou bravo, mano! Para este time... Comprou bem para colocar o time... Que besta, mano! Esse cara bate... Né? Tem os cara que é besta, mano! Se eu jogasse muito mal E ele estivesse goleando Eu queria ver ele fazer isso aí Esse cara aqui é bobo né mano Nem conseguiu derrubar a partida mano Ele tentou derrubar a partida Que você faz 3 gols contra Ele cancela a partida Ele não conseguiu Aí ficou 4x0 É esses caras Ei guerra O homem do jogo Vamos lá Três pontinhos pra conta Na quinta divisão Estreamo bem Vamos Vamos ver se a gente acha O Juscilei Rafa você tá aí? Se tiver Não esquece não mano Fala pra mim o No lateral esquerdo Vamos lá Ui 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei se é genérico ou se os caras tem esse nome mesmo Gazão Nossa, antigamente o pé era tão bom que você colocava o nome do jogador e pronto Achava o cara Balotelli Hércules Madson, Bruno Caraca, não vai ter o Juscelenda não? Mesmo? Tem o Robson Bambu e tem o Pedro Bambu Renato Augusto da Deep Web aqui Eu acho que não tem não Ele estaria por aqui mais ou menos Ó o Bitelo aqui, ó Do Grêmio Luan Ele ia estar por aqui, não tá não Alumaia, Bruno Gomes Marcão, Fabinho Eu? É, não tem não Caramba Lucas Evangelista Patrick É aqui, já não tá não Acima de 70 Com certeza ele não tá Bom, então Zagueiro e lateral direito Série A Corinthians Contratar o Gilzão da Massa E o Fagner E o Fagner E colocar uniforme, né Acho que é aqui Informações do usuário Time ideal Watford Vamos lá Fiorentina Europa Será? Acho que ela não tá... Não tá... Licenciada O Talanta tem um uniforme legal, né Deixa eu ver uma coisa aqui rapidão Parma 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 tem um uniforme legal Gênova Palermo 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 Eu tenho uma camisa do Palermo, cara Qualquer dia eu vou fazer live aqui do Futebol Eu vou colocar a camisa E aí Beleza, tô com as minhas reservas aqui já, por enquanto não temos lateral esquerdo reserva. Vamos ter que pensar em outro volante também. Bora, bora pra partida. Beleza, bora pra partida. Nossa segunda partida aqui na quinta divisão, faço o que posso, faço o que posso contra o Carniça, é isso. Pelo menos o cara é São Paulino, vai jogar no estádio da Morombe. É aí ó, uniforme rosão, da hora, gostei. Vou ter que jogar com esse aqui, pra não confundir. Senhoras e senhores, é proibido estacionar na área ao redor do estádio. Vamos lá, Felipe Melo no lugar 2-0. Gil no lugar do bambu. Fagner já vai estrear? Já. Fagner e Gil já vão estrear já. Ribamá veio o Marromen, jogar o Pablo no lugar dele. Negueba veio sofrendo. Mas não tem como colocar o Neito que veio pior ainda. A gente vai jogar assim mesmo. Time do adversário. Time do adversário. Merete especial. Ratanaka especial. Marquinhos especial. Nath especial. Castang... 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 Castangini. Tá castanhei, sei lá. Especial. De Bruyne especial. Partei. QC especial. Neymar especial. Benzemar especial. Ideolofel. Expecial. Bora. Bora pro Diego. Então galera, vocês tem que me ajudar, pô. Montar esse time aqui e colocar a cara pior ainda. Vamos lá. Ok. Ok, ok. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu o tempo de eu falar. 15, 12, 13, 13, 13 먹고. Olha o lançamento. Cara, lançou certinho. Se ele lançasse rasteiro, eu pegava. Tira! Ainda bem que ele errou. Não conseguiu acertar de cabeça. Sinceramente, Milton. Se continuarem bobeando desse jeito, vai sair o gol já. Pedido. O cara joga com a defesa adiantada para fazer linha de impedimento. Vamos ficar esperto com isso. Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Parece mais fácil fazer gol com o Carimbezema. Seja com o que pé for, seja de cabeça, seja dentro ou fora da área. É um jogadorzaço, um atacante completo. Lá vem a batida! Não pode ser descanteio para esses caras e nem deixar eles cruzar, velho. Não tem ninguém de altura boa aqui, velho. Maguire. Maguire é bom, mas perto dos caras, velho. Os caras tudo pado. É louco. O São Paulo pode partir para o contra-golpe. O São Paulo pode partir para o contra-golpe. A situação mudou. É falta. Não tenho o que discutir. Mano, é falta a minha co... Ah, velho. É injusto demais, mano. É muito injusto. Ele se mata para pegar um contra-ataque. Pula para ele na lateral. Ele vai bater no lateral. Misericórdia. Que lançamento foi esse? Olha! Ele tem espaço para a jogada. Chegou bem. Recuperou a bola. O Igor Gomes lançou para a frente. Tomou e saiu na boa. Olha, Milton. Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Olha o chute! Boa, Igor Gomes! Boa, moço! Que golaço! Muita categoria. Contra-ataque de Manoel. De Manoel. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Mas se é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Gil. É lateral. Regídeo. Vem o passe. Opa! Que beleza! Parecia que seria uma boa jogada. Mas a defesa cortou bem. Ele viu uma boa opção na frente. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. E eles ligaram o contra-ataque. Estão usando e abusando dos passes. Olha a defesa bem ligada. Droga, outro escanteio. Não posso ceder esse escanteio, cara. É o segundo escanteio do jogo. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Telofeu! Oxe, goleiro! O que que foi isso? E lá vem eles pra bater outro escanteio. O São Paulo conseguiu dois até o momento. Pode sair o contra-ataque. Agora a maré virou. Pablo. Meteu pelo alto. Chance para a De Bruyne. Abriu o jogo pela esquerda. Recebeu em boa posição. Ganhou por cima de cabeça. O Igor Gomes. O time conseguiu o contra-ataque. Mandou a bola pro ataque. Ah, Pablo. Pega. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. O São Paulo está tocando bem a bola. Melo foi bem na entrada. Mais do que bem, eu diria providencial. E o time parte em contra-ataque. Faz o lançamento. Recebe Neymar. Que se é. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Boa, boa. Sobrevivemos. Primeiro tempo aí. Conseguimos fazer um gol de contra-ataque, mas... Estamos sofrendo. Sofrendo demais. Isso é louco. Só o cara ataca, mano. A gente fez o gol aí. No contra-ataque. De novo essa criança está perdida. Então o Rafa fica louco. A criança está perdida ainda, Rafa. Meu Deus. Não tem muito o que mexer no time, né? Só tomar cuidado pra não ceder escanteio e nem deixar ele cruzar a bola na área, velho. E o cara toca bem a bola, né? Substituição no time do São Paulo. Camisa 18. A pinta lá no segundo e o segundo tempo começa. Eles precisam tentar ampliar o marcador no segundo tempo. Essa coisa de administrar o placar, sentar na vantagem, cozinhar o galo, pode acabar dando errado. Eu acho que cautela é boa, mas a ousadia costuma ser melhor na origem do jogo. Camisa 22. Camisa 22. O juiz está com toda a falta. Camisa 7. Boa oportunidade. Vai sair a bola, atenção. Fagner. Belo drible, enganou a marcação. Ah, velho. Chico Soto roubou a bola. A metida de bola. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Boa, boa, boa. Bernardo Silva. Belo feio. Camacho. 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 Caramba, né, Guilherme. Boa, Maguire. Ah, velho. Não, acerta o passe. Caraca, velho. Não consigo sair. Boa, Gil. Tá bom. Volta para a zaga, Gil. Pelo amor de Deus. Ah, que mentira. Bela roubada. Caraca, não consigo sair, velho. Partei. Recebeu a bola. Fez o passe. A bola saiu. Outro escanteio para o cara. Lá vem mais um tiro de canto. Nenhum escanteio para o outro time ainda. Levou um calor ali. Agora quer dar o troco. É sempre uma situação perigosa. Ah, velho. Vai, Gil. Bruno Fernandes. Meu Deus. Para perder no jogo, tem que atacar. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro. O time tem que se lançar o ataque para tentar ao menos um golzinho. Que lançamento. Nossa senhora. Não tem nem o que fazer aqui. Boa. Egídio. Que beleza, hein. Para quem será que era o passe? Ah, velho. Não acredito que eu perdi essa bola. Bernardo Silva. Toque pelo alto. Telofé se posiciona pela bola. Boa muralha, monstro. Boa muralha. Bruno Fernandes. Recebe Ronaldo. Bruno Fernandes. Lá vem eles de novo. Falta para nós. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Boa, boa, boa. Substituição no time do São Paulo. Camisa 2. Sai para a entrada do jogador. Camisa 24. Metida de bola por cima. É a chance do contra-ataque. Recebe Ronaldo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Boa, Gil. Bola enfiada entre a marcação. Ah, Pablo. Ah, Pablo. Vamos ganhar uma, Pablo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ah, Pablo. Pelo amor de Deus. Metida de bola ali para o companheiro. Imagina só se ele fura essa bola. O time está vindo com toda a pressa necessária. Ah, eu já ia fazer o lançamento. Volta, volta, volta. Bateu o lateral no pé da defesa adversária. Milton, nessas horas, para não dizer em todas, o mais importante é manter a cabeça no lugar. Se ceder o desespero, já era. Ah, caramba, não passa a bola, velho. Como assim? Vai, Zika. É uma bela estratégia, ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada. Opa! Que beleza! Não tem muito tempo sobrando e quando sobra uma bola, é o que aconteceu. Nada. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Não passa, velho. Mais uma chance perdida. Ou eles melhoram essa pontaria ou não vai dar, não. Meteu ali, por entre os adversários. Não tem muito tempo sobrando e quando sobra uma bola, é o que aconteceu. Nada. Foram indicados dois minutos de agréscimo. Negueba. Bernardo Silva. Delofê. Delofê Cruz. Subiu alto e tocou de cabeça. Tocou bem de cabeça, mas errou o alvo. Ganhamos! Vamos! Gol do Igor Gomes! Boa! Faz o que pode, mas não pode fazer nada. Igor Gomes, melhor da partida. Quem diria, hein, ladrão? Quem diria? Está bom demais. Para a sua segurança. Muito obrigado pela companhia nesta transmissão, Mauro. Está na hora de todo mundo ir para casa. Um abraço. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Aê! Duas vitórias. Boa! Jogar mais uma, né? Jogar a famosa saideira. É, vai dar 11 horas. Oh, voltou, Rafa. E aí? Tinha saída aí? Ganhei mais uma, hein? Ganhei aquela com o gol do... O gol do Leigh Eber, ou foi do Ribama? E agora eu ganhei com o gol do Igor Gomes. Melhor da partida, ainda mais. Vai indo? Vai dormir, mano? Está certo. Vai descansar, mano. Você está mal, né? Você falou. Vai descansar lá, mano. Tomar um chá e dormir. Isso daí, mano. Amanhã você acorda melhor. Vai lá. Eu vou de saideira aqui. Essa daqui é a última que eu vou jogar. Não, eu estava aqui, pô. Eu não saí, não. Ah, eu pensei que você tinha saído. Mas vai lá descansar, pô. Valeu, mano. Obrigado por ter aparecido aí. A outra foi com o gol do Negebin. É verdade. Tem que fazer os comandos aí para os nossos novos jogadores aí. Maguire já veio como? Nossa, todo mundo veio. Vixi. Vixi. Chutou é gol. O famoso chutou é gol. Lisieira não quer jogar de jeito nenhum, né? Fela da mãe. Negueba veio bem. Os laterais estão bem também. É só o goleiro mesmo. De novo. Time do cara aí. Falou, mano. Nós. Falou, Rafa. Melhoras, mano. Melhoras para amanhã a gente jogar um futebol, mano. Tem que estar bem amanhã. Vai lá. Bom descanso. Toma um chá. E descansa bem, mano. Tamo junto. Obrigado pela presença. Vamos lá. Magnan Especial, Marquinhos, Van Dijk Especial, Renan Lodi, Carvajal, Pedro Especial, Rabiot Especial, Neymar Especial, Ronaldinho Gaúcho, Lenda, Mbappé Especial e Messi Especial. Bora. Meu melhor jogador de bola aérea não vai jogar. Meu Deus. Rapaz, os Lakers estão amassando os Nuggets aqui, pelo que eu estou vendo, hein. Eu pensando que ia acabar esse playoff agora. Vamos jogar com o uniforme principal do Palermo, que é o rosa. Essa camisa que eu tenho. Quer dizer, não é essa. Essa é a preta com o rosa. Eles vão escrever. Estádio Urbano Caldeira, localizado no pequeno bairro de Vila Belmiro, um dos templos sagrados do futebol brasileiro. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Fez o passe. Então, Mauro, na minha opinião, um nome aí salta os olhos nas escalações, não é verdade? Bom, na dúvida, um cara chamado Ronaldo, nos últimos tempos do futebol, você tem que prestar atenção. E esse é maravilhoso. Até para quem não gosta do futebol, sim, existe, gosta de ver esse cara jogar. Porque ele faz malabarismo com a bola e não é só malabarismo inconsequente, não. Ele vai para dentro, vai para cima e vai para o gol. Que cara, que jogador, que Ronaldinho. É, Ronaldinho, Gaúcho. E ele é bom de jogar, hein, Ronaldinho Gaúcho. É! Ibamá carimbou a trave, velho. Se você entender como essa bola não entrou, e eu também. Que baita chance. Meteu pelo alto. Van Dijk. Início de jogo, vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. Até agora, nenhuma das equipes quis botar o pescoço para fora. Então, só fazer a bola girar e procurando os espaços. Muita cautela das duas partes. Eu diria até que é cautela demais. Não faltava opção, mas o resultado foi... Puts, Negueba! Puts, Negueba! Boa, boa, boa! O uniforme é bonito, hein? Meu time. Que defesa. Valeu, Neguebinha. Boa, Felipe Melo. Boa, que é nóis. Juro que eu pensei que ia passar, velho. Agora lascou. Nele. Bola enfiada pelo meio da defesa. Preparou. Recuou a bola. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando... A batida! Negueba. Mostra que não é só atacante. Veio ajudar aqui atrás na defesa. Anotem. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar. Cercar o adversário, o que hoje eles estão fazendo muito bem. Ah! Arriba! Tiveram a chance do contra-ataque. Ah, não. Foi o Igor Gomes. Era um bom contra-golpe, mas demorou um pouquinho pra finalizar e a defesa adversária deu um jeito. Não pode vacilar, não, velho. Só as chances aí, velho. Arremesso lateral. Faltam. Caramba, juiz. Agora ela ficou. Chegou na marcação e recuperou a bola. O chute! Não está valendo mais nada. O Pantelinha marcou o impedimento. Ufa! Que passe do Ronaldinho de três dedos. Cé, louco. O cara joga muito, mano. Apodi. O Pedri. Lá vem Messi. Caramba Vai lá do outro lado Do outro lado Eita, vai, 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 vai Vai ninguém Boa Era por cima O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui ainda não há gols Senhoras e senhores, preparate bilhete Bora, vamos pro segundo tempo Vamos pro segundo tempo Começa o segundo tempo O que é isso? 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 Olhou e cortou essa bola Tomou a bola na hora certa O Igor Gomes É isso? Olha Milton Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol Não dá pra despediçar esse tipo de oportunidade não Nem era pra esse cara pro outro velho Era pro Igor Gomes Era pro Igor Gomes que estava entrando aqui ó Pelo meio ali Não vai dar não Ele é um cara que consegue dar mais dinâmica Capaz que eu tome O Trugo Mandou a bola ali pela esquerda Modric Passe pra frente Neymar Bola enfiada entre a marcação Não faltava opção Mas o resultado foi extremamente decepcionante Pra torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso A equipe ganha o lateral Chegou junto e conseguiu roubar a bola O time tá vindo com toda a pressa necessária Com toda a pressa do mundo Mas essa correria às vezes atrapalha É, deu aquela rifada na bola Metida de bola ali pro companheiro Vai tentar Mandou a bomba Caraca Vai ter gente nova entrando em campo E com a bola parada Vai rolar uma substituição Eles tem que ir pra cima Tinha que botar mais gente lá mesmo no ataque Não teve moleza Meteu ali Por entre os adversários Vem o passe Que disposição, hein? Tá bom, Edirio, tá bom Boa! Boa! Boa, Camacho Do nada O cara faz o gol de empate A Blitz também, né? Que beleza Na vida precisa ter sorte Foi o que aconteceu A bola voltou reboteada pra ele Não tinha como errar Só podia fazer o gol Chutou Camacho É falta nele Agora é gol Os caras ficaram na bronca E até compreensível Mas também dá pra entender O porquê de ter feito a falta Ah, droga O tempo está acabando Mas ainda dá tempo Até pra sair um gol É o típico lance Que você espera o jogo inteiro pra isso Ronaldinho Chutou pro gol O juiz acaba dando uma falta O quarto uomo indica Quatro minutos de recupero Domina Igor Gomes É a chance do contra-ataque E está armado o contra-ataque Tentou o passe Foi bem na defesa Foi muito bem Eu não consigo entender Qual é a lógica disso A não ser que tenha Algum túnel secreto Mas não tem como levar Essa bola tocando pra trás Os caras vão mandar pro wi-fi E não dá pra entender Uuuu Quase Ainda fiz o gol da mirada Vem Só que o goleiro Estava melhor do que ele no lance Pode ser o último lance do jogo Arrancamos empate Na raça Na marra Boa time Jogamos muito Jogamos bem Valeu time Desbloqueou um monte de coisa louca Nossa Estamos com sete ali Falta só três pontos Pra gente conseguir permanecer Na quinta divisão E mais seis ali Pra gente Subir pra quarta Então é isso galera Vou deixar essa live por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Quem assistiu depois aí Espero que vocês gostem Valeu Rafa Por aparecer aí Pra dar uma moral Tamo junto Uma boa noite aí Pra todo mundo Valeu E tamo junto Falou E aí E aí Obrigado.